NABATO GUDINU MONO, MIGUEM POIREPAMO, DEVARDE POR E DIVERO CARENA NA COTUPUMO, E CONTECALAMO, A LUTE SERPENTIAMO, NABATO CAMATO, CONTECALAMO, SEMANA NINUNO, E NOSAMAT, SALALAMANDA, TATI, KIPPOLU CHUNTA, NA SURUNA KALALELE, LEMBALINCHU CHUNTE, VALALE CENGIO, SUMA PAREQUI, E KIKI POTRI, NILALE PORI PODO NO, LALUKU KUNTE, NA MA LA LA VUNNA, HAI KIN, SUNU PAPU, MA LA LA VUNNA, TUNE NA SEGULU NEEDANE, NABATO KUDINAMO, MIGUEM POIREPAMO, DEVARDE POR E DIVERO CARENA NA COTUPUMO, NIPPE PODER MAI CHUNTE, NABATO KUDINAMO, NA VAI CHUNTE, NA SUMATO DUNA PAPU MO, MIGUEM POIREPAMO, DEVARDE PUDINAMO, NEVARDE, NIFONTE, NA VARDE, NIFONTE, NA VARDE,止 spite, NA EVARDE, NO, Se lhe ensinou, se lhe ensinou, se lhe ensinou, se lhe ensinou, na batucou de namoro, e gimpo de repomo. E vai por ele ver o veneno na coçupomo, e con to caramou, a isso vencemo, na batucou mais contou no, se amai na unha no, da ucicoto.